Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O coletivo Precisamos Agir e Falar Contra o Fascismo promoveu um debate sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu no Teatro Oi Casa Grande, na zona sul da cidade. A repórter Adriana Maria acompanhou a discussão e ouviu participantes do evento como moradores de favela e o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio Aragão. Escolheram o Rio de Janeiro por quê? Porque o Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. Não porque o Rio de Janeiro necessariamente seria a cidade mais violenta. Tem outras que são mais. A lógica militar é uma lógica de uso de força total para debelar um inimigo. A lógica da segurança pública é a lógica da força mínima para respeitar direitos e garantias. Então, são lógicas completamente opostas. Então, a gente vê que há uma enorme ilusão sendo vendida à população em relação a isso. É uma ilusão que é fascista. Nós interrompemos a programação à meia-noite e 52 em Brasília para informar que morreu aos 76 anos o cientista Stephen Hawking. A informação chegou agora há pouco e foi confirmada pela família dele, um dos maiores nomes da ciência mundial. Stephen Hawking, segundo o comunicado da família dele, morreu em paz na sua casa em Cambridge, na Inglaterra, no início da madrugada desta quarta-feira, horário local. Portanto, então, confirmada a informação de que morreu há alguns minutos o cientista britânico Stephen Hawking, aos 76 anos. A Igreja Católica Apostólica Romana realiza, durante a quaresma, a campanha da fraternidade, com o objetivo de despertar a solidariedade da população em relação ao problema concreto da sociedade brasileira e buscar soluções. A tradição de 56 anos é coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que escolhe um tema para cada campanha. Para este ano, a superação da violência foi definida como temática entre a comunidade católica. O método da campanha da fraternidade é sempre ver, julgar e agir. Então, se a gente pegar o texto base, na parte do ver, ele vai apresentar 12 situações de violência. Violência no trânsito, violência contra a mulher, violência contra a criança e assim por diante. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.